Fala aí galera do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez eu vou ensinar outro bafão, bafão de uma cartinha baixa, que é um ventão, já é isso, vou fazer aqui no chão, com uma carta baixa, mas assim, viram quase todas as cartas, e agora eu vou ensinar o bafão, você faz assim com a mão, com as duas mãos, faz, junta as duas assim, o dedo aqui embaixo, fazendo bastante força, e esse dedo aqui assim, aí você pega, faz uma carta baixa, e bate, aqui uma carta, bate, só sobre a carta de baixo, assim ó, muito assim, faz assim ó, o dedo aqui, o dedo bem forte aqui, e os dedos assim ó, e é isso, acabamos esse vídeo, tchau!